O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos a mais um Noevo Debate. Qual o custo para a formação da força do trabalho? É o custo necessário para conservar o operário como tal e educá-lo para esse ofício? A pergunta e a resposta elaborados por Marx e Engels permitem uma profunda reflexão acerca do papel da educação para o exercício funcional. A formação dos trabalhadores dentro das organizações passou por várias mudanças ao longo do século XX e essas mudanças continuam acontecendo até os nossos dias. Porém, alguns objetivos continuam valendo. O aumento da produção e a otimização máxima do tempo em que o empregado desenvolve suas atividades laborais. Essa condição gera inúmeros conflitos entre os interesses dos empregadores e dos trabalhadores. Para falar sobre alguns aspectos desse assunto e também sobre as tecnologias gerenciais contemporâneas e também sobre uma perspectiva histórica, eu converso hoje com o Rafael Rodrigo Miller. Ele é doutor pela UFSC e professor dos programas de pós-graduação em Educação e Desenvolvimento Socioeconômico na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Noevo Debate. Obrigado pelo convite. Professor, como que a gente pode pensar esse conceito das tecnologias gerenciais? O que são elas? Exato. Normalmente, quando nós tratamos e comentamos acerca da tecnologia, o que é tecnologia, você tem muito essa ideia, em termos de senso comum, de que a tecnologia em si é oriunda e desenvolvida a partir de um corpus de desenvolvimento científico de base das ciências exatas, das engenharias ou daquelas ciências chamadas de rádios, as ciências rádios. O que se não considera com tanta relevância, e essa é uma questão que nós estamos tentando compreender um pouco melhor, é que as ciências humanas e sociais também, enquanto ciências propriamente ditas, também desenvolvem e contribuem para o desenvolvimento de tecnologia propriamente. Nesse seria o âmbito, então, onde se constituem as tecnologias gerenciais. Nós tratamos e conceituamos como tecnologias gerenciais, na falta de uma denominação mais apropriada, talvez, todo um conjunto de conhecimento científico historicamente acumulado que vai contribuir na perspectiva da gestão da força de trabalho e, necessariamente, como toda e qualquer tecnologia que é implementada no âmbito organizacional, vem exatamente para a intensificação da força de trabalho, para essa gestão propriamente dita dessa mesma força. Entendi. Então, assim, não é tanto uma grande tecnologia de ponta, do ponto de vista computadorizado ou mecânico, mas, sim, uma forma de você gerenciar e otimizar uma determinada função laboral, vamos pensar assim. Perfeito. No modo de produção capitalista, se tem muito essa ideia de uma ciência aplicada. Isso é muito forte. Marx falava numa aplicação tecnológica das ciências. Talvez esse conceito seja mais apropriado para aquilo que nós estamos desenvolvendo a partir, nessa perspectiva mais crítica acerca das implicações sociais da tecnologia no ambiente organizacional. Então, nesse sentido, tecnologia não necessariamente são aquelas tecnologias que nós chamamos de físicas, ou seja, um computador, um smartphone, um notebook, etc. Mas também é todo um conjunto de conhecimento que se desenvolve no âmbito das ciências humanas, seja pela psicologia, a educação, a sociologia e outras áreas do conhecimento, que também vão produzir e dar sustentação para o desenvolvimento de tecnologias, essas tecnologias gerenciais. Certo. Por quais grandes momentos, a gente pode pensar assim, a indústria, enfim, a forma de produção, passou no século XX? A gente poderia pensar na questão do fordismo e o taylorismo e também, mais recentemente, esse toyotismo que está ligado a uma economia flexível. Gostaria que o professor explicasse para a gente, em linhas gerais, o que significa cada um desses termos, vamos dizer assim. Eu vou tentar, talvez, explicar. Eu sei que é toda uma tradição de estudo que tem por trás disso, mas é interessante para a gente poder fundamentar aqui a nossa discussão. Ok. Eu vou tentar, então, dialogar um pouco acerca desses dois modelos de produção, principalmente a partir da vinculação deles com a tecnologia, propriamente. E como cada um deles se apropria de tecnologia com os seus intuitos particulares e, claro, também gerais, que é o da produtividade, propriamente dito, e da valorização do valor. Então, historicamente, desde o final do século XIX, início do século XX, nós temos aí o desenvolvimento, a revolução industrial, ou seja, a implementação de tecnologia por meio de uma maquinaria na organização produtiva, nas organizações produtivas, vem com um intuito muito claro, que é essa intensificação do trabalho, propriamente dito. E, nesse sentido, junto com a intensificação do trabalho por meio das máquinas, ou seja, de um sistema de produção mecânico automatizado, e sendo que esse sistema mecânico automatizado, ele, em parte, retira o controle sobre o processo produtivo dos trabalhadores, ele necessariamente se materializa por meio, é claro, do sistema da máquina, efetivamente, mas também junto com ele, já no início desse próprio sistema de produção mecânico automatizado, e depois, no início do século XX, com o telorizo-fordismo, ou seja, essa ideia de uma produção em larga escala de mercadorias, em que, necessariamente, a máquina dita o ritmo, a produtividade, você vai ter que, necessariamente, ter também tecnologias gerenciais que vão estar diretamente relacionadas com esse sistema produtivo. Em que sentido? Bom, se não houvessem, necessariamente, essas tecnologias gerenciais, elas, certamente, nós teríamos muito mais conflitos dentro do espaço organizacional, até porque, com a implementação desse sistema mecânico no âmbito produtivo, ou seja, essa produção em larga escala, certamente, houve uma série de revoltas acerca dos trabalhadores, acerca dessa perda do controle sobre esse processo produtivo. E, nesse sentido, você tem que desenvolver, ou seja, o capital desenvolve uma série de ferramentas ou tecnologias gerenciais que vêm no sentido, com o objetivo de tentar, de alguma forma, amenizar a exploração causada pela intensificação do trabalho desse novo sistema de produção, e, ao mesmo tempo, também potencializar esse mesmo sistema. Então, como seriam essas possíveis estratégias e tecnologias gerenciais que, já no início do século XX, com o telorismo e o fordismo, se constituem? Desde uma remuneração para o produtividade, e, claro, com certeza, também da organização do próprio trabalho, a questão de certas melhorias na condição de trabalho, são tecnologias gerenciais que foram desenvolvidas com esse intuito. E tem muita relação com as tecnologias físicas, com a máquina, com o sistema mecânico produtivo, necessariamente. Com o desenvolvimento, claro, do próprio sistema de produção, do próprio capitalismo, e com o passar do desenvolvimento científico-tecnológico que nós vimos se constituir, principalmente a partir de meados do século XX, nós vamos ter, inclusive, a partir da década de 1970, com o desenvolvimento e com a expansão daquele dito sistema modelo japonês, ou o toitismo, nós vamos ver também essa mesma relação entre tecnologias físicas, o sistema de produção, com as tecnologias gerenciais. Porém, a partir do toitismo, o sistema japonês, nós vamos ter aí uma ênfase maior nesse desenvolvimento de tecnologias com base nas ciências humanas e sociais. Não tão focado como era até então o telorismo-fordismo, em que a máquina, propriamente física, era talvez um elemento imprescindível, importante, para a intensificação do trabalho e para a produtividade em si do trabalhador. E tem uma questão muito interessante em todo esse desenvolvimento, que o professor coloca muito bem, que é a questão do treinamento dos funcionários dentro do espaço da fábrica, dentro do espaço produtivo, vamos dizer assim. Com isso você, digamos, aproxima cada vez mais o trabalhador desse modo de produção e também com isso você gera essa melhoria, a otimização no discurso da produtividade, mas ao mesmo tempo você faz com que ele esteja cada vez mais, digamos, à mercê desse processo, vamos dizer assim. E que é algo que hoje em dia tem, em todas as empresas, vamos dizer assim, existe esse chamado investimento na formação do capital humano, como se diz. Exatamente. Esse conceito de capital humano é fundamental até para nós compreendermos historicamente como vai se dando essa relação que você trouxe aqui em relação a essa ideia de uma educação voltada para o trabalho. Como foi dito anteriormente, as tecnologias gerenciais, elas têm também essa base, digamos, das ciências humanas e sociais como educação, propriamente. Ou seja, desde uma perspectiva pedagógica que acaba de alguma forma adentrando no ambiente organizacional com o intuito de qualificar a força de trabalho, não fora externamente do ambiente produtivo, mas no próprio ambiente produtivo. E historicamente nós vemos se desenvolver uma série de modelos pedagógicos ou técnicas voltadas especificamente para a qualificação do trabalho. Como, por exemplo, o Training Within Industry, que é um T.W.I., como ele é conhecido, que foi concebido lá no início do século XX com o intuito de ampliar e potencializar a produtividade do trabalho mais vinculado na época à Primeira Guerra Mundial. Mas ele vem sendo também modificado e implementado no próprio toyotismo. Ou seja, essa ideia de uma qualificação no trabalho e voltada exclusivamente para uma maior produtividade. E claro, consequentemente, que historicamente, a gente vai verificando como essa ideia de qualificação para o trabalho, no trabalho, vem também ocupando outros espaços, inclusive o próprio espaço da educação. E essa é uma questão importante para nós pensarmos até a própria questão de o que seria uma educação voltada para o trabalho e o que é propriamente o sentido da educação para o ser humano em termos de desenvolvimento total. Aí a gente pode pensar que extravasa, enfim, os currículos acadêmicos, muitas vezes currículos profissionalizantes, é totalmente voltado para o trabalho e com isso se perdem informações importantes nesse meio tempo aí, né, professor? Exato. Nós não somos, obviamente, claro, contra uma ideia de educação voltada para o trabalho. O que nós criticamos é justamente uma educação exclusivamente, unicamente, de forma unilateral, voltada para o trabalho, como sendo o trabalho, o objetivo, o fim da educação. E nós sabemos que no desenvolvimento humano, ou seja, numa educação onilateral, integral, nós temos todas as outras dimensões da existência humana, como, por exemplo, as artes, esportes, enfim, outras dimensões da nossa existência que devem ser consideradas numa ideia de educação mais ampla. E que, nesse sentido, essas outras dimensões não estão sendo consideradas nessa perspectiva de educação voltada para o trabalho. Essa é uma das críticas que nós apontamos no desenvolvimento, principalmente no âmbito da educação e como vem sendo tratado, principalmente com base no conceito de capital humano, as políticas de educação e até mesmo como esses órgãos multinacionais, como o OCDE, por exemplo, o Banco Mundial, vem compreendendo a educação propriamente dita. Perfeito. E além da educação, isso vai também para, digamos, a vida privada, vai para outros âmbitos, né? O âmbito do trabalho extravasa para praticamente todas as nossas manifestações, né? A gente continua desse ponto, professor, porque agora a gente precisa fazer um rápido intervalo, né? Mas a gente já retorna aqui com o Noevo Debate. Olá, o Noevo Debate está de volta. Hoje estamos falando sobre as tecnologias gerenciais e a relação delas com a violência no trabalho. Eu falo com o professor Rodrigo Miller, da Unesc. Bom, professor, a gente estava, encerrou o bloco anterior, falando sobre como que todo esse espírito do trabalho, essa maximização da produção, né? Viver para o trabalho, se educar para o trabalho, ele extravasa não só o ambiente produtivo, mas também vários outros âmbitos da nossa vida, até chegar à nossa vida privada, em que, sei lá, você pode ter um home office em casa, ou você pode, digamos, você deve estar sempre disponível para o trabalho. Como que essa situação pode ser pensada? Historicamente, nós vemos o conceito de tecnologias gerenciais muito atrelado a uma concepção de positividade do trabalho. E como é que se daria essa positividade do trabalho? Nós temos ciência que, numa obra muito conhecida de Max Weber, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele vai demonstrar lá como, a partir, claro, de uma base religiosa, você transforma o trabalho que até então era tido como algo negativo, ou seja, feito com base numa perspectiva quase de uma moral negativa, ou seja, uma precarização acerca do próprio ser humano, quando ele trabalha, e você vê, a partir de uma perspectiva protestante, de concepção religiosa, você ter essa dignificação por meio do trabalho. Então, nesse sentido, você inverte a lógica colocada para o trabalho historicamente. E, nesse sentido, quando você tem no trabalho uma certa virtuose, uma virtude colocada para o trabalho, ou seja, uma ética, o Max Weber vai chamar de uma sese intramundana, ou seja, de uma regração da nossa vida com base no trabalho, nesse trabalho enquanto algo positivo, certamente isso tem um âmbito ideológico muito forte. E as tecnologias gerenciais vão atuar junto a esse âmbito ideológico comportamental, claro, inicialmente no aspecto organizacional, mas também, historicamente, vai extrapolando esse limite. No toyotismo, no taylorismo-fordismo, isso aparece muito forte, essa ideia de um trabalho que dignifica. Nós temos, por exemplo, essa ideia de um trabalhador ideal, que é muito forte no taylorismo-fordismo, ou seja, aquele trabalhador que não falta, não atrasa, enfim, não faz greve. E nesse sentido, no Brasil, nós tivemos até mesmo o operário padrão, era um conceito muito divulgado nos anos 80 no Brasil, que é oriundo dessa concepção ideológica de trabalhador ideal. No toyotismo, nós não vamos ter novamente essa base de trabalhador ideal, ainda vinculada a essa moral religiosa. Mas nós vamos ter uma outra forma de assésia intramundana, não centrada num aspecto religioso, de virtude, mas uma ideia de reconhecimento e valorização do próprio sujeito trabalhador. Então, você tira uma ideia de moral religiosa e coloca uma outra forma de moral e ética, que não é mais aquela religiosa, mas por uma que vai, de certa forma, dignificar e valorizar o próprio trabalhador em si. E nós vamos ter agora, a partir principalmente dos últimas décadas, no século XXI, com bastante ênfase, essa ideia de empreendedorismo de si, ou seja, é uma outra forma de valorização, é claro, a partir do trabalho, mas que, de certa forma, traz todo um aspecto de violência também vinculado e de forma paradoxal a essa ideia de empreendedor de si. Ou seja, o trabalhador, enquanto ele deve funcionar e deve se relacionar e pensar tal qual uma empresa, inclusive se valorizar tal qual uma empresa. E com isso, digamos, você atomiza, torna mais, individualiza, no caso, essa questão que você tinha antes numa grande empresa. Mas isso traz sérios riscos, vamos dizer assim, para a pessoa que está sujeita a isso, que se torna uma empresa, vamos pensar assim. Exatamente. Atrelado a esse conceito de empreendedorismo de si, nós identificamos outras categorias e conceitos que estão atrelados a ele, como, por exemplo, o paradoxo da sociedade do desempenho, por exemplo. Isso é um conceito que um filósofo sul-coreano desenvolve nessa ideia de uma sociedade voltada para o desempenho, ou seja, em que tudo necessariamente tem que estar voltado para uma ideia de produtividade. E necessariamente essa produtividade voltada para o aspecto do trabalho. E, novamente, nós temos essa ideia de positividade do trabalho colocada também, ainda nos dias atuais, mas sobre uma nova roupagem, uma certa nova colocação ideológica. Esse paradoxo da sociedade, do desempenho colocado, ele é um paradoxo justamente porque, atrelado a essa ideia de desempenho, de positividade, nós temos, de forma paradoxal, uma mesma sociedade do cansaço. E essa sociedade do cansaço, ela, de certa forma, é consequência dessa própria ideia de desenvolvimento e desempenho colocada muito forte pela positividade do trabalho. Nesse sentido, o trabalho acaba tomando parte quase integral da nossa vida. E, nesse sentido, nós não conseguimos mais identificar o que é o tempo de trabalho e o que é o tempo livre nosso colocado. E, nesse sentido, nós vamos ter uma série de doenças relacionadas a essa concepção de sociedade do cansaço, como, por exemplo, síndrome de burnout, estresse, depressão, a própria ideia de inoperância colocada dentro do seio da sociedade moderna também. As pessoas se martirizam, muitas vezes, por aquele tempo livre que elas têm, como se tivessem que estar produzindo naquele momento. Porque existe também uma questão muito grande da competitividade entre iguais, que, de alguma maneira, não vem só de uma forma unilateral. Não é só o de cima, digamos assim, a gerência que faz. Mas os próprios indivíduos entram em competição também. Isso é, enfim, criar várias relações conflituosas. Exato. Nós identificamos, inclusive, como, historicamente, essas tecnologias gerenciais de âmbito ideológico, comportamental, elas extrapolam o limite da própria organização e acabam, de certa forma, adentrando para a própria estrutura da vida cotidiana nossa. E nós identificamos exatamente essa ideia de sociedade do desempenho, do empreendedor de si, como sendo tecnologias gerenciais, ou seja, um conjunto, um corpo de conhecimento científico, até porque existe uma intencionalidade, quando você desenvolve essas concepções na sociedade. Então, nós vemos isso adentrando cada vez mais na estrutura da vida cotidiana de cada um de nós. E, claro, que as implicações sociais disso são exatamente essa ideia de uma exacerbação da individualidade, do individualismo, da competição colocada justamente, atrelada a essa ideia de desempenho, é muito forte, e necessariamente nós temos cada vez mais essa desintegração desse corpo social, tanto organizacional, como também no âmbito da sociedade. Ou seja, a possibilidade de você ter uma ideia de organização dos trabalhadores fica cada vez mais comprometida diante de uma perspectiva de uma sociedade cada vez mais atomizada, nessa perspectiva, e competindo entre si, necessariamente. Nisso vem também a questão do próprio enfraquecimento, se a gente pensa das organizações de trabalho, enfim, que defendem os interesses dos trabalhadores, muitas vezes isso é até visto como algo que é permissivo ou maléfico ao desempenho da função. Então, na contemporaneidade, a gente vê esse enfraquecimento dessas instituições de alguma maneira. Exato. O que nós percebemos cada vez mais, e isso é uma característica do próprio modo de produção capitalista, gerar contradições constantemente. Então, são essas contradições que nós conseguimos observar mais claramente no âmbito organizacional e também fora dele. Ou seja, desde uma ideia de atomização, que vai contra uma ideia, inclusive, de laços não só organizacionais, mas também afetivos, colocados no plano organizacional e fora dele, mas também essa ideia de competição espraiada de um âmbito geral. Ou seja, cada um de nós, apesar de sermos amigos, somos também competidores em termos de um posto de trabalho, ou propriamente de um emprego, a forma de trabalho assalariado no modo de produção capitalista. Outro dos discursos que sempre se fala muito é a questão da inovação tecnológica. Professor, pense fora da caixa. Toda hora, digamos, um trabalhador, enfim, um funcionário, ele precisa necessariamente pensar em algo novo. Ele precisa estar, digamos, com um diferencial. Essa ideia está dentro desse corpus aí que o professor está comentando, né? Exato. Nós vimos também que, inicialmente, no terrorismo e o fordismo, como a máquina, a tecnologia física, era muito central na organização da produção, era muito mais focado, digamos, a gestão do trabalho no próprio trabalho manual, no controle sobre tempos e movimentos, gestos, etc., colocadas no ambiente produtivo. Já no toyotismo, isso acaba, de certa forma, se ampliando. Até porque você vê constantemente como um elemento muito forte no modo de produção, no modelo de produção toyotista, essa ideia de um trabalhador que contribui. Inclusive, no plano ideológico, você tem, a partir do modelo toyotista, essa ideia de um trabalhador que passa a ser um colaborador. E, por ser colaborador, ele não só trabalha, mas ele também colabora no sentido de implementar melhorias no sistema produtivo. E aí você tem uma ideia de inovação quase contínua, colocada no ambiente produtivo, sem que isso, necessariamente, se reverta em melhorias, inclusive, nas condições de trabalho e até mesmo em remuneração para esses trabalhadores. E como que a gente pode pensar algumas perspectivas de mudança dentro desse cenário? Para onde a gente caminha, professor? A meu ver, se nós formos retomar um pouco a partir da questão da própria educação, tentarmos reverter um pouco essa lógica colocada na área da educação, exclusivamente voltada para as questões do trabalho. Se nós conseguimos, de alguma forma, retomar essa ideia de educação integral, que, infelizmente, hoje ainda, ela, de certa forma, está distante, em termos de uma possibilidade ampliada e universalizada para a população mundial, vamos colocar dessa forma, não só no Brasil, mas no mundo todo, isso seria uma forma, uma contratendência de nós conseguirmos, de alguma forma, mudar essa situação que vem se intensificando cada vez mais no plano organizacional e na sociedade. Ou seja, com uma ideia de uma educação voltada para a humanização, propriamente dita, nós teríamos, então, a possibilidade de uma consciência crítica nesses sujeitos e, consequentemente, uma forma de você conseguir barrar e até mesmo acabar com essa lógica colocada para nós, hoje, em termos de sociedade. Certo. É um caminho árduo, mas necessário ser feito, não é, professor? Perfeito. Está certo. Eu gostaria muito de agradecer a presença do professor hoje por compartilhar essas ideias com a gente e trazer esses conceitos tão importantes para a nossa reflexão. Muito obrigado pelo convite. Você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site noevo.org.br. Lembrando que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da nossa TV está no site tv.ufpr.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto